Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de natureza. É! E hoje a gente vai falar novamente da casinha dos animais. É! Cada animal tem sua casinha. É, meus amores! Olha só! O sapo. A casinha do sapo é onde? No mato. É, o sapo gosta de dormir no mato. Ele mora na Largoa também. Ele gosta de dormir no matinho. É a casinha do sapo. O porquinho. O porquinho também tem sua casinha. Vocês pensam que ele não tem? Não tem. Ele mora no chiqueirinho. Ele tem um chiqueirinho. Sabe o que é um chiqueirinho? Um chiqueirinho é uma casinha assim. Cheia de pauzinho assim, ó. É, é o chiqueirinho. É um cercado. É o chiqueirinho do porquinho. O peixinho mora onde? O peixinho mora lá no fundo do mar. Lá no fundo dos rios. Olha aqui, ó. A casinha dos peixinhos. Olha aqui. O fundo do mar. É. É a casinha dos peixinhos. E o patinho? Quem sabe diz onde o patinho mora? O patinho mora na lagoa. É, o patinho mora na lagoa. Todos os animais tem sua casinha. É. É a casinha deles. Onde eles gostam de estar. Onde ele se sente, ó, protegido. É na sua casinha. Não é? A gente não tem a casinha da gente? Onde a gente gosta de estar. Gosta de estar protegido por nossos familiares. É, eles também têm, sabia? Eles também têm família. Os animais tem família também. E agora a gente vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá do sapo. Vamos lá do pato ou do sapo. Qual vocês preferem? Do sapo ou do pato? Ah, do sapinho. Então vamos lá. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora numa lagoa. Não lava o pé. Porque não quer mais que chulé. Eu vi um sapo. Na beira do rio. De camisa verde. Tremendo de frio, frio, frio. Não era sapo. Nem perereca. Era dona sapa. De boca aberta. Tá. É. Vocês gostaram, não foi? Agora vamos fazer nossa tarefinha. Bem bonitinho mostrar para a tia, tá bom? Beijo, meus amores.